Olá pessoal, aqui quem está falando é o Windspaper e eu resolvi começar a gravar esse primeiro vídeo teste de como eu faço os projetos aqui no Metasecoia e mostrar como funciona a ferramenta e compartilhar com vocês o conhecimento de como modelar aqui com a ferramenta. Esse primeiro vídeo é um vídeo teste, não sei se eu vou dar continuidade, vai depender se o pessoal curtir, gostar, eu dou continuidade trazendo outros vídeos. Aqui eu vou começar mostrando uma coisa simples aqui, eu vou mostrar como eu vou modelar a espada do Lion, uma versão do Lion aqui do Thundercats diferenciada que eu estou fazendo e eu vou mostrar como é que eu vou fazer o processo, que não vai ser nada complexo, vai ser algo simples, mas que eu vou usar aqui para o personagem né, deixa eu abrir aqui o modelo aqui, vem aqui em Filing, Open, já vou abrir o arquivo aqui, esse é o projeto que está em andamento, antes eu vou fazer umas configurações aqui no Metasecoia, porque caso vocês abram ele pela primeira vez, tem umas configurações que não vai estar, por exemplo, essa aqui de preview, os seus provavelmente vai estar desativado, vocês podem ativar isso aqui que melhora a resolução, não vai ficar quadriculado, sabe, com a resolução ruim, aqui vocês podem também escolher a resolução que vocês querem visualizar, tá? Eu deixo em 4K aqui para ficar bonito, tanto aqui como aqui embaixo, tá? Caso vocês abram pela primeira vez, pode estar diferente, vocês podem deixar igual aqui, dá um ok? aí fica mais bonitinho aqui ó, não fica quadriculado, fica uma resolução muito boa, outra coisa que eu gosto de deixar também é, eu gosto de deixar desativado a grade e o X aqui, que é esse coisa aqui na visão livre aqui né, eu gosto de deixar assim limpo e vim aqui na engrenagem também, eu gosto de deixar ativado a linha que ele mostra a linha vermelha né, que isso aqui serve pra gente saber se tem alguma parte que não tá é vinculada né, não tá, como eu posso dizer aqui ó, tipo aqui ó, não tá, você sabe que ele não tá unido com outra fácil, com outra linha, tipo que nem fica lá no pepacura, você sabe que é uma peça que não tem ligação com nada. agora eu volto aqui de novo e eu ativo esse daqui também que é para deixar uma cor aqui na parte de fundo aqui né, que se você deixar sem ele deixa transparente, eu não gosto muito, então você pode ativar aqui para ficar um plano de fundo, para ficar mais fácil de identificar, se você quiser aqui né, você pode alterar a cor deixa eu ver, deixa eu ver, só vindo aqui na, nessa ferreamenta aqui, você troca a cor e vale também para a linha também, bom, feito isso né, não falta mais uma coisa, falta agora deixar em centímetros, que é a medida aqui ó, tá vendo, aqui ele deixa, aqui para você saber o tamanho né, que está trabalhando, então você deixa em centímetro aqui, normalmente você alinha né, o pé, normalmente o pé é para deixar alinhado aqui né, mas, vou deixar aqui porque eu estava trabalhando a imagem de fundo aqui né, para poder modelar o modelo, aqui ó, nessas ferramentas você pode deixar para visualizar a linha, os pontos, se eu desativar eu não visualizo mais os pontos, e aqui eu não visualizo a linha, deixa eu vir para a visão livre, que fica mais fácil de ver ó, tá vendo, se eu quiser só ver as linhas, só deixo as linhas ativadas, se eu não quiser ver nem os pontos nem as linhas, eu desativo, e se eu não quiser ver só as faces, eu desativo a face, tá vendo, aí você não vê nada, bom, eu venho aqui, ativo a linha, e só vejo a linha, se eu desativar eu não vejo nada, ativo só os pontos, aqui eu só vejo os pontos, e ativando os três, eu vejo os três, então vou desativar os pontos aqui, quero ver só as linhas, e o cor, isso tá, é, hum, tem essa opção aqui também, que eu gosto de usar, que é aqui, aqui a gente está visualizando em perspectiva, e tem a opção de, é orto, sei lá, orto que você vê ele normal, certinho, tá vendo, aqui você vê sem perspectiva, e aqui é com perspectiva, ele dá uma distorção, né, na perspectiva ele dá uma distorção, eu prefiro deixar no orto, tá, que é a visão mesmo, o que a gente está vendo, sem perspectiva, sabe, você coloca, se não fica uma coisa grande, fica de acordo com a imagem que eu estava trabalhando aqui, deixa eu ativar aqui também, que eu já ativei aqui, no nosso caso aqui, deixa eu desativar aqui, eu vou trabalhar a espada, tá, então, vamos vir aqui no Photoshop, que eu já deixei aberto, eu vou, eu vou alinhar a espada, vou deixá-la reta aqui, para ficar mais fácil de trabalhar, tá, então, deixa eu escolher aqui, que eu deixei já feita, então, vou usar a ferramenta de seleção livre, selecionar aqui a espada, vou dar o CTRL C para copiar, e um CTRL V para colar, aí ele vai criar uma, só a versão da espada aqui, vou dar o CTRL T, para criar essa caixa de ferramenta aqui, de maneira de, para a gente poder girar e aumentar o tamanho, tá, mas eu não vou aumentar o tamanho, tá, eu só vou girar aqui, e deixar lá reta, mais ou menos reta, né, deixa eu ver, bom, acho que está reta aqui, feito isso, eu vou salvar, vou colocar só a espada aqui, espada, vou salvar em JPEG mesmo, feito isso, a gente volta aqui para o Pepakura, gente, para habilitar essa janela aqui, é aqui, tá, você vem aqui, clica aqui, ele mostra as outras janelas, para visualizar só a janela aqui, é só clicar nela aqui, ó, tá, clica aqui na janelinha, mostra tudo, vou vir aqui, eu vou querer ver só a visão de frente, tá, aqui é a visão de frente, left é a visão de lado, e aqui é a visão de cima, então, só vou visualizar a janela de frente, clico aqui, e vejo só ela, como é que eu coloco a imagem de fundo aqui, vem na engrenagem, background, aqui está a imagem do Lion, tá, então, eu vou trocar, vou clicar aqui na ferramentinha, vou vir em loading, e vou escolher a imagem da espada aqui, e dou um ok, agora eu tenho a imagem da espada, mas ela não está alinhada aqui, como é que eu faço para alinhar aqui, vou vir aqui nessa opção aqui, ó, tá vendo, aqui é onde o meu mouse está, back imagem, clica aqui, e agora eu posso direcionar ou alinhar, então, vou alinhar aqui, mais ou menos, a espada, eu posso rotacionar, tá vendo, deixa eu zerar aqui, a ferramenta, e também posso escalonar, diminuir e aumentar o tamanho, tá, então, vou deixar aqui, feito isso, eu vou começar a modelar aqui, e eu vou usar esta ferramenta aqui, ó, creator, e vou usar a livre aqui, que é, a gente vai desenhar os pontos aqui, ativo aqui, ativo aqui, ativo aqui, deixa eu te, deixa eu apagar aqui a visão do, do Lion, aqui em New, vou criar uma nova, uma nova camada aqui para a espada, tá, aqui eu coloquei cadeado para não atrapalhar as outras imagens do projeto do Lion, aqui a gente só vai trabalhar a espada, então, eu crio, aqui, vou até renomear aqui, ó, dá dois cliques, você abre essa janela aqui, ó, um clique só, e vou colocar espada, e dá um close, pronto, agora a gente sabe que é espada, a outra coisa que eu esqueci aqui, que aqui a gente só está vendo as, a ferramenta para a gente ver o modelo aqui que a gente vai trabalhar, vindo aqui em painel, material, painel, aqui eu ativo o painel, aqui é onde a gente trabalha as cores e a textura que a gente aplica, tá, então, essa daqui está em azul, preto, vermelho, são as cores que eu apliquei aqui no Lion, tá, então, aqui fica a parte de cor, de textura, tá, que você pode trabalhar, então, vou deixar aqui que é o branco, que é o material, né, então, vou criar um novo material, que é a espada, vou renomear aqui, espada, e por enquanto, eu vou deixar aqui, não vou usar, mas eu vou deixar já selecionada a imagem da espada, tá, vou vir aqui, deixa eu ver onde que eu salvei as coisas aqui, calma aí, que eu estou esquecendo, está salvo aqui, achei, vou pegar a espada aqui, e já deixar aqui, vou deixar, aqui é o estilo de material que tem aqui, que você quer ver, aqui você deixa com a sombrinha que nem está aqui, aqui, em constante, fica a cor do material mesmo, tá, então, eu deixo nessa opção, ativo aqui, close, pronto, voltamos aqui, selecionada a ferramenta aqui, eu vou, eu vou desenhar a espada, mas vou desenhar a partir daqui, eu não quero pegar isso aqui, deixa eu ver se a espada está alinhada, vou voltar aqui no carrinho, vou alinhar certinho aqui no meio, mais ou menos, né, que dá para saber o meio certinho, vou voltar aqui na ferramenta, creator, ferramenta, e vou começar a desenhar, aqui, vou criar uns pontos aqui, não precisa ser muito preciso, tá, aqui, a gente veio meio que desenhando a espada do laio, procura respeitar o mesmo tanto de ponta aqui, para ficar mais fácil depois, tá, aqui, aqui, e vem fazendo, muita paciência, com muita paciência, a gente vem desenhando a espada do laio, aqui eu vou fazer reto, vamos vir aqui, mais um aqui, aqui, mais um ponto aqui, vamos dar o zoom, vou colocar um ponto aqui, vou colocar um aqui no meio também, porque aqui vai ser um, uma bola, né, vou colocar um ponto aqui, vou colocar um outro ponto aqui também, e vou ligar aqui, bom, feito isso, vamos para a visão livre, só para a gente ver aqui, ó, aqui a gente tem, o modelinho, da espada do laio, agora, o que eu vou fazer, a gente usou a opção livre, agora eu vou vir nessa opção aqui, quadrado, que a gente vai começar, a criar as faces, do modelo, tá, então, com a face habilitada, eu vou vindo, clicando aqui, triângulo, ela cria quatro pontos, tá, quando você não quiser, criar quatro pontos, depois que você criou aqui, a primeira face, só clicar com o botão direito do mouse, que ele completa, tá, caso você consiga completar os quatro pontos, não há necessidade disso, ele fecha sozinho, tá, então, agora a gente vai preencher tudo isso aqui, botão direito, quando for triângulo, quando for quadrado, não precisa, ele completa, triângulo, botão direito do mouse, para completar, e assim, com um pouco de paciência, a gente vai fechando ele, triângulo, botão direito, para completar ali, quadrado, não precisa, agora aqui, a gente tem que analisar aqui, para ver como vai fazer certo, então, aqui eu vou colocar triângulo, botão direito, aqui, melhor aqui, triângulo aqui também, fechou, triângulo, quadrado aqui, completou, aqui, quadrado, triângulo, botão direito do mouse, aqui, quadrado, deixa eu ver se é assim, quadrado, quadrado aqui, e aqui, quadrado também, gente, assim, é um jeito de fazer, tá gente, é lógico que esse aqui, é o jeito mais fácil, e simples, que tem para fazer, mas há outras formas, de correta, de se fazer isso, e a gente vai melhorar, isso aqui, tá, o importante, é a gente começar, a dar forma, ao nosso projeto, conforme ele vai ganhando forma, a gente vai refinando, e melhorando, e corrigindo, para ficar, da melhor forma possível, tá, então, no começo, você não precisa se preocupar, se está tudo certinho, ou não, senão, vocês nunca vai conseguir, finalizar o projeto, bom, feito isso, ó, a gente já tem o nosso modelo, porque eu só fiz a metade, aqui, porque a gente vai espelhar, a outra metade, é por isso, que precisa estar, mais certinho possível, do centro aqui, tá, como que a gente espelha, Wesley, simples, a gente, primeiro, a gente tem que selecionar, o nosso projeto, aqui, a gente pode usar, a ferramenta aqui, REC, selecionar tudo, ou, dando, um control A, tá, o control A, seleciona tudo, mas, lembre-se, se você tiver, mais projetos, que nem o Lion, aqui, o braço, aqui, lembre-se, de manter, a visualização, dele, desativado, ou, coloca, o cadeado, porque, se você der, o control A, para selecionar, ele vai selecionar, tudo, e a gente, não quer que selecionar, tudo, a gente, quer que selecionar, só a espada, nesse caso, a gente, tem que, ou, apunhar o cadeado, ou, tirar a visualização, tá, caso, for usar o control A, nesse caso, aqui, está selecionado, para tirar a seleção, control D, deu o control D, e, ele tira a seleção, de tudo, até o que está, com o cadeado, aqui, então, colocou, deixa eu tirar a visualização, que eu quero, só selecionar a espada, feito isso, a gente, vem aqui, na opção de cima, select, em select, a gente, vem em mirror, espelho, espelhar, clica nele, está a opção correta, essa daqui, ela vai espelhar, pelo lado, essa aqui, ela faz ao contrário, e essa aqui, como está mostrando a imagem, ela espelha, por, 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 por debaixo, aqui, né, ok, espelhamos, ficou certinho, não, ficou certinho, a gente vai pegar, a ferramenta de seleção, e vamos, deixa eu posicionar aqui, vamos selecionar os pontos, aqui, ó, só os pontos do meio, tá, certinho, selecionou, a gente vai vir aqui, na opção select, alinhar, ou planar a vértice, vamos vir aqui, ele já, meio que, já selecionou aqui, né, pra gente, então a gente, só vai dar um ok, deixa eu ver, ah, não funcionou, por que que não funcionou, Wesley, porque eu tenho que vir aqui, na visão de frente, se eu quiser, que ele faça isso automático, seleciono, venho aqui, alinho, e dou o select, mas eu acho que não vai funcionar, por que não vai funcionar, Wesley, por que eu vou ter que selecionar, essas outras bagaças aqui, tá vendo que ele já mostrou, pra você como que fica, de selecionar esse, esse, pronto, seleciono o eixo x, agora sim, gente, aqui as vezes eu esqueço, tá gente, só mexendo de novo, pra lembrar, opção, agora ele alinhou, então, seleciona, então, vou dar um ctrl z, só pra voltar aqui, tá, então seleciona, vem aqui em select, alinha em vértice, ativa o eixo x, e deu ok, alinhou, pronto, agora está certinho, alinhado, mas eles são um objeto só, Wesley, não é um objeto só, como vocês podem ver, a linha está em vermelho aqui, é uma coisa que é lateral, e como que a gente faz, pra ser uma coisa só, por que se eu vier aqui, se eu vier com a ferramenta de seleção, e mover, você pode ver, que eles não são, um objeto único, estão, apesar de estar junto, na mesma camada aqui, eles estão separados, e como que a gente resolve isso, a gente vai usar essa ferramenta, seleciona os pontos de novo, venho em objeto, essa opção aqui, joy close vértice, essa opção, ela serve pra que? Ela serve pra você, juntar, as linhas selecionadas, dão ok, aí ele mostra aqui, detectamos sete vértices, para ser juntadas, dão ok, pronto, agora não está mais vermelho, isso significa, que agora, é uma coisa só, feito isso, a gente tem, a nossa espadinha aqui, mas ela está plana, sim, ela está plana, e como a gente vai fazer agora, pra ela ganhar um corpo, controlar, selecionar tudo, vamos vir aqui na opção, select, deixa eu lembrar aqui, aonde que é, que nessa opção aqui, tick, tick, o que que ela faz, a gente vai criar um volume, nela, dão ok, e aqui, você pode escolher, o tamanho do volume, um centímetro, já está bom, vamos dar um ok, dei um ok, agora a gente tem, um corpo aqui, tá vendo, ela não está mais plana, dá um control, para selecionar, vamos usar a ferramenta de escala, ou a tecla Q, que é o atalho dela, e você pode, aumentar mais, mas vamos deixar, com centímetros, que já está, ótimo para mim, não, vou aumentar um pouquinho aqui, que eu quero a, essa parte mais, larga da espada aqui, feito isso, a gente já tem nossa espada, conforme eu falei para você, conforme foi, a gente vai, vai ajeitando ela, lógico que aqui na espada, tem que ser fino, né, então a gente vai, melhorar isso aqui, agora o que eu quero fazer aqui, é o seguinte, falta a gente acertar, o cabo dela aqui, o cabo dela aqui, eu vou colocar o cadeadinho aqui, para a gente não interferir aqui nela, vou criar uma nova camada, para o cabo da espada, então vou colocar aqui, cabo, close, eu vou vir aqui, na ferramenta primitiva, aqui a gente trabalha, com as ferramentas primitivas, deixa eu ver na visão livre aqui, para ficar mais fácil, a gente pode escolher o quadrado, bola, cilindro, e todas as opções primárias aqui, os modelos primários, que normalmente a gente começa a modelar através deles, vou escolher o cilindro aqui, e vou diminuir a quantidade de linha, vem aqui em segmento, está com 20, vamos reduzindo aqui, deixa eu olhar de cima aqui, como é papercraft, quanto menos tiver, melhor, vou deixar essa daqui, bem simples, bem básica, vamos deixar mais arredondado, vou deixar com, deixa eu ver aqui, 10, 10, 10, está bom, crio em creator, pronto, agora a gente tem o nosso triângulo, volta aqui para a ferramenta mover, vamos voltar para a visão de frente, e vamos alinhar isso aqui, certinho aqui, então vou desativar a face aqui, para a gente poder ver a linha, ferramenta de escala, vamos escalonar até próximo ali, ferramenta de mover, vamos mover aqui mais ou menos, deixa eu voltar aqui, que já está alinhado aqui mais ou menos, vou deixar mais ou menos aqui, ferramenta de escala do tamanho que está aqui, não precisa ser certinho, a gente está usando a imagem como referência, para nos ajudar a mover, vou usar a ferramenta mover, roupe, seleção livre, ah, um detalhe, aqui tem a seleção livre, para você não ficar tendo que ficar trocando aqui, para a opção de mover, escolhe a opção de mover, desce aqui embaixo, e deixa essa opção ativada, ela vai vir desativada, ativa ela, porque assim, mesmo que você esteva com, a opção mover, que é o V, você não precisa ficar ativando essa opção, para ter essa opção livre de seleção, só com a opção mover, e com essa ativada, você consegue, selecionar aqui, subo para cima, vou subir até passar aqui, tá gente, vou vou de baixo aqui, vou levar até aqui embaixo, opa, selecionou errado ali, trago até aqui embaixo, agora, vou aproveitar e fazer isso aqui também, vou ver aqui na visão livre, vou olhar aqui de baixo, vou usar a ferramenta de extruder, para que que serve a ferramenta de extruder, para a gente criar outra, outra extrusão aqui, com linha, tá vendo, vamos voltar aqui, para a visão de frente, e vou alinhar aqui, vamos voltar aqui de novo, vou deixar aqui a opção, que fica mais fácil, aberto, tá gente, vamos ficar, toda hora, extruder de novo, pegar a ferramenta de mover, e a, opa, ferramenta de mover, seleciona aqui, e vem até aqui, com a seleção, como aqui já está selecionado, o que que eu vou fazer, eu vou juntar tudo isso aqui, para ficar uma coisa só, ou eu posso dar, ctrl j, que é o atalho, tá vendo, juntou tudo, e ficou um ponto aqui, ctrl j, para voltar, ctrl j, é o atalho, para você, se você não quiser usar o atalho, é só vir aqui, vértice, joy vértice, ou juntar as vértices, tá, e como vocês podem ver aqui, o atalho dela, é o ctrl j, clicou aqui, juntou, para a gente fazer essa parte aqui, tá, agora eu vou selecionar, essa parte aqui, e vou vir no extruder, de novo, a gente vai estudar, até fazer isso aqui, ó, mas apesar que a gente, não precisa fazer isso aqui, não precisa, então, dá o ctrl z, só basta a gente, selecionar a linha de baixo, não é porque aqui, aqui ela tem uma vértice também, né, então sim, então, volta aqui de novo, seleciona tudo, vamos estudar, até dar a posição aqui, certo, e eu vou pegar, e eu vou pegar isso aqui, deixa eu ver um jeito mais fácil, de fazer isso aqui, gente, o jeito mais fácil, de fazer isso aqui, é dar ctrl z de novo, volta, não vou misturar, vamos apenas, selecionar essa de baixo aqui, ferramenta de escalonar, vamos colocar no tamanho aqui, tá vendo, para dar a posição, vamos usar essa ferramenta aqui, essa faquinha aqui, o sneak, sei lá, e vamos usar essa opção aqui, que ele cria uma linha em loop, aqui ó, tá vendo, ele cria uma linha em loop, então a gente vai fazer um corte aqui, vamos fazer um corte mais ou menos aqui, tá vendo, ele fez o corte, agora a gente vai usar a ferramenta mover, vamos selecionar só a linha, e vamos estudar, que aqui como está apagado, aqui a gente não tem, mas a gente vai usar essa opção de lado aqui, vamos escalonar, pronto, agora a gente já tem, essa parte de baixo da espada feita, e temos, a base da espada aqui ó, agora como a gente tem, o cabo da espada, a gente vê que a gente vai ter que aumentar, para deixar alinhada com o espaço aqui né, ou a gente não precisa também não, porque aqui ó, eu quero dar uma, eu quero trazer isso aqui para frente, para a gente ganhar um volume, para a gente ganhar um volume aqui ó, no meio, então, o que que eu vou fazer, vou tirar o cadeado aqui da espada, vou colocar o cadeado para a gente não poder alterar o cabo, selecionando a espada, a gente vai usar a ferramenta de seleção aqui ao mover, e vamos selecionar a linha, tanto aqui como essa daqui, do outro lado a gente vai repetir, ah gente, outro detalhe, para você selecionar, se eu selecionar uma linha e eu selecionar de baixo, ele apaga a seleção de cima tá, para não acontecer isso, para não acontecer isso, a gente segura o shift do teclado tá, segura o shift do teclado, vem aqui, e seleciona as outras linhas, aí ele não perde a seleção, a gente gira aqui, ah gente, para você poder girar aqui, para quem está mexendo com, com o metasecoi a primeira vez, você clica, você clica aqui fora no livre, com o botão direito do mouse e segura, aí você pode rotacionar o seu modelo tá, não em cima do modelo tá, se você clicar em cima do modelo, com o botão direito, ah, também funciona, fale a mim, então, o botão direito do mouse, você rotaciona o seu modelo tá, vamos rotacionar para o outro lado, segurando o botão shift do teclado, a gente vai selecionando as linhas aqui, selecionou as linhas, a gente vai voltar com a ferramenta de escala, ou a tecla Q, e a gente vai só a lateral tá, então aqui ó, no eixo azul, a gente só vai, ampliar, ele vai ampliar os dois lados tá, então vamos ampliar, até ultrapassar aqui a, o cabo tá, e eu também vou, ampliar um pouquinho, acho que não precisa não, tá bem rente ali, certo, feito isso, a gente já tem aqui, a nossa espada do lion pronta, quase pronta né, a gente ainda vai ter que acertar, isso aqui da espada, que ela vai ter que ser fina aqui, como eu disse, eu vou deixá-la bem simples, eu não vou trabalhar, na modelagem, os detalhes aqui, tá, isso aqui eu vou deixar, a cargo da textura, tá gente, porque é papercraft, aqui eu não quero, deixar essa coisa da espada, porque como ela é espada, vai ser pequena, e vai tá, na mão, na mão, na mão do lion, aqui, então para não ficar uma coisa, muito difícil de montar, eu vou deixar ela, mais simples aqui né, na hora de fazer um fold, no pepacura, não ficar uma coisa, tão complicada, aí a gente aplica a textura, aqui, ah, falando em textura, vou mostrar como é que eu aplico, a textura de pré-visualização, não é a textura já aplicada, para funcionar aqui, tá, que a, muita gente já deve ter visto, que eu uso a textura aqui, eu vou modelando, e aparece aqui né, já a textura aplicada, como é que a gente faz, isso, lembra que na espada, que eu já criei aqui, uma textura dela, e eu já chamei aqui, então o que a gente vai fazer, a gente vai, você vai, deixar selecionada a espada, vem aqui em material, esse material, ele serve para que, ele serve para aplicar, cores ou textura aqui, já no modelo né, aqui já está aplicado, se eu vir aqui na cor amarela, e vir aqui ó, primeira face, eu consigo pintar a espada, tá vendo, pintei de amarelo, essa aqui, essa primeira opção, ela pinta por, por faces tá, esse quadro quadrado, é uma face tá, então você clica aqui, na face, ele vai pintando, o de baixo aqui, ele pinta tudo, tá vendo, ele pintou o cabo, porque o cabo está bloqueado aqui, tá, então a gente tira, mas mesmo assim, como eles estão em camadas, separado, ele não vai pintar, mas ele pinta tudo, o cabo inteiro aqui, tá, aqui eu vou dar um ctrl z, aqui para voltar, tá vendo, se eu clicar na espada, ele pinta toda a espada, mas não pinta o cabo, porque, são camadas separadas, tá, então, ó, dá para pintar, essas opções aqui, eu não sei muito bem, eu quase, eu nem uso praticamente, isso aqui, tá, então, deixem relevante para vocês, é mais essas duas aqui mesmo, então, vamos selecionar aqui a, a, a layer da textura da espada, né, que já está aqui, vamos aplicar aqui no, na espada e no cabo, feito isso, a gente vai, ah gente, outro detalhe aqui do metasecoe, caso você esteja usando pela primeira vez, instalando, ele não vai vir nessa opção aqui, tá, ele vai vir aqui nessa aqui, eu acho que nem nessa, ele vai vir nessa beginnings aqui, que é a simples, tá vendo, ele mostra as ferramentas simples, só as ferramentas básicas, aqui, nessa segunda, ele mostra todas as ferramentas, mas ele mostra só em texto, na terceira, na terceira opção, que é modeling, ele vai mostrar as metodas, ele vai mostrar a gama de ferramenta maior, em ícone, tá, então, quando você abrir pela primeira vez, essa opção aqui, tá, e para textura, esse aqui de baixo, mapping, é para textura, então, a gente vai ativar ela, vai mudar tudo aqui, tá vendo, aqui é tudo referente à textura, tá, tá vendo aqui, ó, a gente aplicou a textura, olha aqui como é que ficou aqui no cabo, ela ficou aparecendo aqui, porque ela não está mapeada corretamente, o que é mapeada, é mapear ela aqui, para ficar certinho no modelo, a gente vai ativar as opções de visualização aqui, tá, outra coisa, beleza, tá, não, é isso aqui mesmo, tá, em material, certo, já aplicou, a gente vai vir aqui em mapping, vindo em mapping, vai abrir essa janela com várias opções, tá, em um v mapping, um v mapping, ela fica desse jeito aqui, a gente vai vir aqui nessa primeira opção aqui, ele vai perguntar, né, 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 yes, beleza, agora apareceu esse quadrado aqui, tá vendo, esse quadrado aqui, já é a textura, você pode alinhar aqui, ao seu modelo, tá vendo, você pode trazer aqui e alinhar, tá, em mover, vem aqui em escala, e você pode alterar o tamanho, aí a gente vai deixar do tamanho, da espada, aí a gente vem ajeitando aqui, ó, vai alinhando, ó, move, traz, vem em escala, ativa, até ficar do tamanho, e o correto, entendeu, mas dá muito trabalho ficar fazendo assim, então o que que eu faço, você lembra que a gente colocou a imagem de fundo aqui, então o que que eu vou fazer, pra ficar mais fácil, cara, é sempre bom vocês pegarem a imagem que vocês vão usar, deixarem ela de fundo aqui na visão de frente, e vocês apenas alinham, alinham aqui, ó, na imagem aqui que tá aqui, alinhou na imagem aqui, já vai ficar aplicada no modelo certinho ali, então vamos alinhar mais ou menos aqui, tá gente, não dá pra alinhar certinho, com precisão não, tá, mover, deixa eu abaixar aqui, e vamos aqui alinhando, tem que alinhar em cima e embaixo, tá gente, vou fazer mais ou menos aqui, tá, só pra gente poder ver, mover, aí ó, tá mais ou menos aqui, e é assim, não precisa fazer mais nada, feito isso, ó, já tá aplicada no modelo aqui, ó, tá, só faz isso, agora a gente volta aqui pro modo de modelagem, pronto, já tá aqui, ó, entendeu, e assim, e assim, você pode ir no modelando baseado na imagem, tá vendo, se eu pegar aqui, tá vendo, ele acompanha, não perde, só o único problema, tá, a única coisa aqui, tá vendo, eu preciso alinhar aqui, alinhar, ó, o único detalhe, é que aqui, a textura, ela não tá aplicada no modelo, assim, tanto que se eu pegar, selecionar o modelo, e mover, e mover, ele todo, ó, a textura não acompanha, ela fica centralizada ali no meio, tá, então não tá aplicado, e se eu quiser, já aproveitar, porque assim, ó gente, isso aqui é o jeito mais fácil de vocês aplicar a textura também, tá, tipo assim, faz de conta que a gente já definiu a espada, essa é a espada final, agora eu quero usar, aplicar a textura mesmo final, pra mim já poder, jogar no pepacura e trabalhar, tá vendo, faz de conta, deixa eu tirar aqui as linhas, pra gente poder ver, deixar só fácil, tá vendo, já tá aplicada a textura, e se eu quiser já utilizar isso aqui, e deixá-la, uma textura já aplicada no modelo, é o seguinte, a gente vai ter que voltar aqui, pro modo de textura de mapeamento, e tem que prestar atenção em um detalhe, quando vocês fizer isso, isso, lembre-se de deixar uma cópia, uma cópia, uma cópia da imagem aqui, tem uma cópia dela de segurança, tá, porque, na hora que vocês forem, aplicar, ele vai salvar por cima, uma pena, mas isso aí é pra uma outra ocasião, tá, no caso aqui, não vai ter necessidade disso, tá, não vai ter necessidade disso, mas isso eu explico com mais detalhe, em um outro vídeo, tá, mas, por precaução, já deixo uma cópia da imagem, de segurança salva lá, caso vocês só tenham uma única imagem aqui, que vocês estão usando, bom, feito isso no modo de imagem, a gente vai voltar aqui, pra opção, UV mapa, volta aqui, e a gente, tá vendo aqui na ferramenta do lado, vocês vão vir aqui nessa opção aqui, clicar nela aqui, e, agora, praticamente, deixa eu ver se já tá, ó, praticamente já, vocês não precisam fazer muita coisa, vocês só vão vir aqui, ó, deixa eu ver aqui, deixa eu clicar aqui, eu não lembro, gente, deixa eu clicar aqui em aplicar, pra ver, não, então é isso, então, vindo aqui, a gente vai fazer o mesmo processo, tá vendo que eu de aplicar, ó, deixa eu voltar aqui na opção, o aplicar, tá vendo aqui, deixa eu vir aqui na espada, tá, aqui é a imagem de fundo, tá, da imagem, na textura, deixa eu colocar aqui a visão, tá vendo que ficou que nem tava ali, que a gente teve, teve que alinhar aqui, pra deixar o tamanho certo, agora a gente vai fazer, a mesma coisa aqui, só que um detalhe, agora aqui, a imagem vai tá aplicada, tá, na textura, e qual que é a diferença, a diferença, eu vou mostrar pra você, quando ela tiver aplicada, não é que a gente mover, uma vértice da, do modelo, a textura vai acompanhar, não vai acontecer, que nem aconteceu, na textura, só aplicada, pra visualização, tá, vamos voltar aqui na opção, então a gente vai fazer, a mesma coisa aqui, vamos aproveitar, que a gente já tem aqui, a imagem aqui, a gente vai usar, como referência, pra gente aplicar certinho, vem aqui em escala, e mesma coisa, gente, a gente vai deixar aqui, mais ou menos, do tamanho aqui, da imagem, tá, mover, venho aqui, mover, e vamos ajeitando, paciência, tá gente, não tem, pressa não, vou colocar mais ou menos, pra não perder muito tempo, tá gente, eu tô mostrando, mas vocês, faz certinho, alinhou certinho, vem aqui na visão livre, tá vendo, não apareceu, mas você tem que clicar em aplicar, tá, aplica, tá, aí ó, aplicou, tá, faz de conta que tá certinho, ah gente, toma detalhe, quando a gente tiver aqui, no modo, textura, ó, pra mim aumentar, e ampliar, o, ó, a gambiarra que eu fiz, vou ter que vir aqui, ó, pra mim poder, aumentar o tamanho do modelo, e ali mover, eu tenho que clicar nele, nele, eu tenho que tá nele, tá, então você coloca o mouse em cima dele aqui, move o scroll do mouse, você dá zoom, ou diminui o zoom, ou vem por aqui, tá, mas por aqui ele só mexe o objeto, e pra vocês mexerem na imagem aqui, é a mesma coisa, tem que vir com o mouse aqui, ó, se vocês clicar com o scroll do mouse, vocês move, se vocês roletar aqui, o scroll do mouse, que é esse botão do meio do mouse, você dá zoom aqui, tá, é praticamente isso, clicou com o scroll do mouse, você move, e, ou, o botão direito do mouse em cima do desenho da textura aqui, vocês dá zoom, e o mesmo é pra, pro modelo aqui, tá, se vocês quiserem rotacionar o botão direito do mouse, clicando em cima do objeto, se vocês clicar fora, se vocês clicar fora, vocês vão tá manipulando a imagem de fundo, se vocês clicar em cima do modelo, vocês vão tá manipulando o modelo aqui, tá, bom, então agora, ó, como vocês podem ver aqui, aqui tá aplicada a textura, tá, tá aplicada a textura, agora, se a gente voltar aqui no modo modeling, lembra que quando eu movi a espada de lugar, a textura não acompanhou, ficou branco, agora se eu mover, ó, a textura acompanha, se eu pegar aqui e fizer uma distorção, no modelo, ó, se eu pegar esse ponto aqui e puxar, a textura, ó, ela distorce junto, agora, a textura está aplicada no meu modelo, entendeu, isso é um jeito mais fácil de aplicar, é o jeito correto, o jeito correto, correto, não, mas tipo assim, uma coisa simples, que nem a espada, isso aqui funciona bem, né, é só ter uma textura mais bonitinha aqui, né, da espada, né, mas, eu só tô usando como referência aqui, né, pra modelar, tá, então, estamos com a textura aplicada, no nosso espada, tá, é assim que vocês, aplica, uma textura, agora, a textura tá aplicada, tá, então, eu vou dar Ctrl Z, tá, eu vou voltar, vamos ver agora, que eu quero continuar a espada aqui, tá, ó, tá vendo, voltei, agora aqui, tá naquela opção de novo, voltou lá, o que que eu vou fazer aqui, eu vou colocar cadeado no cabo aqui, agora eu vou unir esses pontos aqui, então, selecionar os dois, vou dar o Ctrl J, ou Select, e essa opção aqui, tá, mas, lembrando que tem que tá selecionado, tá, gente, pra que ele funcionasse, pode ver que tava desativada, mas é porque, ó, não tava selecionado, então, vamos unir, porque a espada ali é junto, né, Ctrl J, volta aqui, seleciona o ponto aqui, Ctrl J, agora, o que que pegou, né, pegou nada, junta aqui de novo, Ctrl J, e junta aqui também, Ctrl J, pronto, agora, a gente tem, a espadinha, gente, ó, tá rosa aqui, não dá pra ver muito, ó, se eu quiser trocar a cor da linha, dou dois cliques aqui, vai abrir essa janela, tá vendo essa opção aqui, com o meu mouse está, clica nela uma vez, e você pode escolher a cor que você quer, que deixa a linha, tá, eu vou deixar preta, que eu gosto, tá, ok, a linha está preta, ó, deixa eu tirar a face aqui, tá vendo, isso é bom pra você poder diferenciar os objetos, entendeu, tá vendo, o cabo tá rosa, então, eu sei que aqui é o cabo, ou, e aqui é o cabo, é a linha, tá, vocês também podem deixar pra visualizar aqui, tá gente, só vocês ativar essa opção aqui, ó, misc, deixa eu ver aqui, aonde que era, eu acho que era aqui, show color, você ativa show color, aí aqui eles mostram, as cores que estão a linha, tá vendo, a cor da linha tá preta, então ele mostra a cor aqui, esse aqui é bom pra organização, tá, caso vocês queiram organizar aqui, ó, então o cabo tá rosa, aqui tá rosa, se eu mudasse de cor aqui, ó, vou mudar aqui, o corpo do, do lá, eu vou deixar um azul, dá o closer, opa, tá com cadeado aqui, lembra, gente, cadeado não funciona, tá, lembra de tirar o cadeado, deixa azul, tá vendo, agora tá separado por cor, azul aqui fica azul também, mas eu vou botar pro preto, só pra mostrar pra vocês, as ferramentas, tá, isso pode ser muito útil, pronto, temos a espada quase pronta, a espada tá pronta, a única coisa que falta aqui, é a gente ajeitar isso aqui, ó, isso aqui não tá legal, tá vendo, porque o, ele tá invadindo, ó, ele tá entrando, gente, eu vou, eu vou colocar uma cor neutra aqui, pra ficar mais fácil da gente visualizar, tá, vou pintar aqui a espada de amarelo, e vou espintar o cabo de vermelho, aqui, opa, tira aqui o cadeado, o cabo de vermelho, tá, lembrando que aqui é a textura da espada, tá, não perde, tá, gente, se eu vier aqui, eu clicar na textura da espada, e aplicar de novo, ó, eu volto a textura, vermelho, só pra visualizar aqui, ó, então, ó, a espada, ela entra, o cabo tá entrando aqui, lá no pepacura, na hora que a gente for fazer, isso dá uma obeó, que não tem como a gente montar isso aqui, né, então, como é que a gente faz, deixa eu tirar a face aqui, ó, então, eu vou fazer um corte aqui, que o cabo, ele vai acompanhar o desenho da espada, como que a gente vai fazer isso, simples, ah, deixa eu mostrar, um outro detalhe, pra vocês também, tá vendo que não dá pra gente ver, se eu quiser deixar transparente, isso aqui, vamos aqui na cor amarela, que tá o cabo, se você quiser deixar transparente, tá vendo aqui, alfa, é só, só diminuir, tá vendo, fica transparente, e aí, você consegue visualizar por dentro, fica até mais fácil, pra gente visualizar, então, vamos deixar em alfa, ah, Wesley, eu coloquei em alfa, mas o meu não ficou transparente, por quê? porque provavelmente, a opção alfa, não tá ativada aqui na engrenagem, tá vendo a engrenagem aqui, gente, lembra, quando você estiver trabalhando aqui, lembre-se que, que as engrenagens, funcionam separadamente, tá, então, se vocês aplicar aqui, ele vai funcionar aqui, tá, então, tá vendo aqui, ó, alfa, se eu vier aqui, na visão de frente, ó, deixa eu ativar aqui, a face aqui, ó, o alfa não aplicou, aplicou só aqui, porque elas, porque funciona separadamente, porque aqui no, na engrenagem aqui do alfa, tá ativado, lembre-se, tá vendo, ele vai vir desativado, então, mesmo que eu deixe aqui em alfa, aqui não vai mostrar, porque tá desativado, clique na engrenagem, alfa e ativa, tá, aí aparece, o mesmo vale para as demais visões aqui, tá, vem aqui, ó, alfa e ativa, aí fica transparente, ó, e até é bom na visão da frente, que você consegue visualizar o desenho de fundo, da imagem de fundo, isso aqui é muito útil, ajuda muito a gente, na hora do processo de modelagem, tá, muito bom, outra dica boa aqui, bom, Wes, como é que a gente vai fazer aqui, como é que você vai fazer aqui, para, para deixar o cabo, o cabo, com o formato aqui, ó, isso para funcionar, gente, o cabo precisa estar completamente dentro, dentro e certinho, tá, que nem aqui, ó, ele não pode estar assim, ó, deixa eu colocar um cadeado aqui, ó, ele não pode estar assim, ó, deixa eu mover ele para o lado, tipo aqui, ó, ele não pode estar assim, ó, saindo para fora, que nem está aqui, que não funciona muito bem, vai dar bug, vai dar uns erros, tá, essa opção, ela tem que, o objeto que você quer fazer o corte certinho, ele tem que estar dentro, praticamente, ele tem que estar dentro aqui, desse quadrado aqui, ó, tá vendo, daqui, desse aqui, e desse aqui, ele tem que estar aqui dentro, disso aqui certinho, tá, então, o que eu vou fazer, lembre-se, seleciona a camada do cabo, tem que estar selecionada a camada do cabo, vou vir aqui em objeto, objeto, vamos vir nessa opção aqui, bulear, bulear, sei lá, inglês é isso aí, ativou, vai abrir essa janela aqui, o que que significa isso aqui, isso aqui significa, que ele vai, que ele vai juntar, a espada e o cabo, e vai eliminar, essa parte de dentro aqui, então, ele vai ficar uma coisa só, essa opção aqui, o que que ele está dizendo, que ele vai, ele vai cortar, o cabo, de acordo, com, a parte de cima da espada, lembra que eu falei para você, então, ele vai pegar, essa parte, a espada aqui, e vai fazer um corte, aqui, então, o cabo vai ficar com esse corte, certinho dela aqui, e esse aqui, como no desenho, como vocês estão vendo no desenho, ele vai eliminar o cabo, eliminar, essa parte, vai deixar, só esse cotoquinho de dentro aqui, onde está o meu mouse, tá, então, é para isso que serve isso aqui, isso aqui é muito útil, para a gente fazer corte, certinho, se a gente quer fazer, um cabo atravessando, e a gente quer deixar alinhado, certinho com o modelo, essa opção, muito do comércio que usa ela, então, qual opção a gente vai usar, eu quero usar, essa daqui, eu quero fazer, esse corte aqui no cabo, então, eu ativo ela, e aqui, está vendo aqui, e vou ativar, essa opção aqui, essa opção aqui, ela serve, para aprimorar o corte, dá para deixar, dá para deixar no default, o Vox, eu não uso, o Vox, é para outra coisa, eu não testei, então, eu não sei muito bem, como que funciona, mas, se você quiser testar e ver, para que que serve, só vocês, fazer um teste, ótimo, escolheu, agora, essa opção de baixo, aqui, porque eu falei, para a gente deixar, a opção, do cabo selecionado, para ele já aparecer aqui, mas, vocês podem escolher, qualquer opção, aqui, tá gente, mas, no caso, aqui, eu quero usar o cabo, como base, eu quero manter o cabo, e o que eu vou usar, para cortar o cabo, e agora, por isso que é bom, deixar sempre, renomeado, essas coisas, para vocês, saber o que que é, tá, mas, aqui no caso, eu sei o que que é, então, aqui na parte de baixo, aqui, eu vou escolher a espada, então, estou falando para ele, eu quero, eu quero usar o cabo, como base, para manter, e vou usar a espada, que é a parte de cima, como corte, para fazer o corte, então, eu seleciono ela, e, está vendo, essa opção, aqui, eu quero, que ele crie, uma nova camada, com o cabo cortado, eu recomendo, vocês, ativar ela, para vocês, não perderem, porque, se estão fazendo, um projeto, complexo, é bom, ter, uma cópia, caso, vocês cometam, um erro, e vocês precisam, voltar, você já tem, uma cópia, anterior, ali, salva, tá, por isso, que eu tenho, esse monte de opção, aqui, esse aqui, é o Lion, é o corpo do Lion, mas, são cópias de segurança, caso, aconteça alguma coisa, ou estrague, aqui, eu faço uma coisa, errada, no modelo, e perco, eu tenho, versões anteriores, para utilizar, entendeu, então, por isso, que fica, esse monte, de coisa, aqui, então, criar uma nova camada, do OK, de OK, ele criou, o cabo, 01, vou tirar, vou, desmarcar, o cabo original, como vocês, podem ver, aqui, ele, já aplicou, o corte, eu vou tirar, esse cabo, que é o nosso, a nossa cópia, original do cabo, e agora, a gente tem, a cópia, de baixo, tá vendo, ele fez certinho, deixa eu tirar, a espada, aqui, pronto, tá vendo, só tem, um pequeno detalhe, aqui, no nosso cabo, aqui, ó, ah, não, tá certo, ele já criou, um plano, aqui, hoje, ah, ó, e como a gente, usou a espada, aqui, ó, deixa eu tirar, opacidade, tá em amarelo, porque, ele utilizou, essa parte, de baixo, aqui, da, da espada, tá, então, ele uniu, os dois, ali, então, por isso, que ficou amarelo, ali, no cabo, mas, a gente, não precisa, tá, vocês, pode deixar, mas, eles, estão separados, ó, deixa eu tirar, fácil, ó, tá em vermelho, tá, então, significa, que, essas partes, aqui, não estão coladas, e, como, que, a gente, resolve isso, ctrl, a, seleciona, vem, aqui, em objeto, joy, close, ou, unir as, fessas, dão ok, ele, encontrou duas, que, era aquelas duas, que, a gente, tinha, tá, gente, a outro detalhe, isso só funciona, isso só funciona, se os pontos, estiverem, alinhados, certinho, em cima do outro, tá, se eles, estiverem, separado, um centímetro, um pouquinho, deixa eu dar, um ctrl, z, voltar aqui, se eles, estiverem, um pouquinho, separado, assim, aí, aquela ferramenta, ela, não funciona, tá, ela, não funciona, se eu, selecionar, aqui, ó, dar um ctrl, lá, e, pedir, pausar, ele, vai dar, uma mensagem de erro, ó, não conseguiu, por quê? Porque, ela precisa estar, em cima, certinho, certinho, puto, Wesley, mas, ela não está, certinho, agora, quando tiver, separado, assim, você, seleciona, tudo, vem aqui, nela, e, coloca, um limite, de distância, para ele, achar, eu quero, agora, vocês, tem que adivinhar, aqui, tá, e, quantos centímetros, aqui, está meio centímetro, tá vendo, aqui, está um centímetro, mas, aqui, no caso, acho que, meio centímetro, ele já consegue, detectar, tá, dá um ok, aí, reconheceu, toma, muito cuidado, com essa opção, porque, é o seguinte, se for, um modelo, muito complexo, às vezes, ele vai unir, ponto, que você, não quer unir, por exemplo, deixa eu voltar, aqui, vou dar um exemplo, tá gente, é bom, explicar, como funciona, essa ferramenta, para vocês, compreenderem, vou pegar, essa daqui, e vou deixar, essa daqui, junto, também, mas, tipo assim, eu selecionei, correto, eu não quero, eu só quero unir, esses dois pontos, esses dois pontos, eu não quero que unir, esse aqui, dependendo, da distância, que vocês colocam, para ele reconhecer, para juntar, ele pode reconhecer, esses pontos, que vocês não querem, tá, então assim, modelos muito complexo, que tenha, muita vértice, assim, vocês usar, isso aqui, ah, porque não alinhou, o ponto, vocês usar, isso aqui, ele pode alinhar, tudo, coloquei, sete centímetros, aqui, ó, é capaz dele, reconhecer, eu não sei a distância, que está desses daqui, mas ele pode reconhecer, e juntar todos eles, tá, reconheceu tudo, ó, vai juntar tudo, até sumiu, tá vendo, ele reconectou, tudo aqui, ó, então, tomar cuidado, tá, com essa distância aqui, usa, só quando vocês acharem, o centro, quando vocês acharem, que der, para usar, tá, para alinhar, então, vou colocar aqui, ó, um centímetro, ó, tá vendo, ele reconheceu, aquele ponto também, que eu deixei aqui, tá, mas isso aqui, é só uma dica, para vocês reconhecerem, tá, saber como, usar a ferramenta, mas no caso, é isso aqui, mas lembrando, tá, para aquilo ali, funcionar certinho, ele tem que estar alinhado, certinho, o ponto tem que estar alinhado, certinho aqui, tá, então, vamos alinhar aqui, jóia, jóia, manda aplicar, aplicou, então, agora, não está mais vermelho, e a gente tem o cabo, da espada, separada aqui, beleza, então, agora, a gente tem, a espada, então, praticamente, a gente já tem a espada, pronta aqui, é lógico que, no meu caso aqui, tá, gente, eu vou, eu vou refazer a textura, tá, depois do projeto, pronto, deixa eu aplicar aqui, a textura aqui, vamos pegar, a camada da textura, pam, pam, tá vendo, faz de conta, que já está a textura, certinho aqui, mas aqui, tá branco, por que, ah, esse é um problema, de usar a textura, assim, tá, tá vendo aqui, ó, aqui, ela alinhou, porque que isso aqui, que aconteceu, porque ele está pegando, aqui a lateral, vamos aqui, para ouvir aqui, ó, para ouvir da textura, clica aqui em select, tá, não vem aqui, ó, aqui, ah, aqui eu voltei, tá, gente, eu vou ter que, voltei aqui, então, a gente vem aqui em mapping, vem o V, vem aqui, eu vou ter que fazer o processo de novo, porque como eu desfiz, né, como eu desfiz, ah, mas o meu já está, já, então, só vou, só vou aplicar, ah, já estava, já aplicado, nem precisava, então, clica aqui em select, tá, gente, para poder trabalhar aqui, tem que ser em select, tá, depois que a textura estiver aplicada aqui, tá, select, aqui está aparecendo só o cabo, tá, então, clica aqui na, na espada, vamos ver, deixa eu ver um negócio aqui, tá, porque que a linha da espada não quer aparecer, porque, eu não apliquei, eu não apliquei, é isso, não, não é, porque você não aplicou, ah, tá, gente, aqui eu estou marcando, toca aqui, está vendo, estou selecionando o outro cabo aqui, em vez de escolher a espada aqui, agora sim, está vendo, se eu selecionar a espada, aparece a linha da espada aqui, se eu selecionar o cabo aqui, aparece o cabo aqui, para a gente trabalhar, tá, então, porque eu estou mostrando isso, se a gente olhar aqui, está vendo que aqui está borrado aqui, porque ele está pegando, deixa eu clicar na linha aqui, eu estou pegando aqui a espada, eu posso organizar aqui também, ó, mover, se eu quiser, eu posso, ó, selecionar o item aqui, ó, e arrumar, tá vendo, eu posso arrumar, a espada aqui, ó, então, ela está branca, porque aqui está branco também, mas se você quiser que fique a cor, você tem que alinhar os pontos, por isso que é bom, não vira, clicar e mover não, tá, gente, porque, ó, ele vai, ele vai mostrar o ponto, esse ponto da frente, e esse ponto de trás aqui, ó, ele deixa junto, para ficar igual, por isso que eu falo, que isso aqui não é o jeito corretíssimo, corretíssimo de fazer textura, mas é o jeito mais simples e fácil de aplicar, então, está vendo, está aparecendo a parte amarela, que aí eu não quero, vamos alinhar aqui, seleciona o ponto, e traz para baixo aqui, seleciona aqui, por isso que eu não me preocupei ali na modelagem de fazer, agora eu posso fazer direto na textura aqui, acertar, então, a gente pode acertar aqui, tá vendo, tá ficando certinho, tá vendo, aí, vai ficar preto aqui também, mas por que está ficando desse jeito, é porque até, até a qualidade da imagem aqui, né, é a qualidade do desenho aqui, da textura, se fosse tudo preto mesmo, como, tá vendo, se eu chegar perto aqui, tem, ó, tem outras cores aqui também, então, ou você vetoriza a imagem de novo, ou faz uma versão, tá vendo, tem que lembrar de selecionar, e assim, ó, você vai alinhando bonitinho, tá vendo, tá vendo, não ficou tudo preto aqui, tá meio perto aqui, ó, mas, ó, porque aqui não tem como, né, gente, a gente vai ter que, e assim, gente, vocês podem ir acertando a textura, tá, aqui, é só um exemplo, mas, quando você estiver fazendo, vocês podem fazer isso aqui, mais com calma, certinho, pra vocês verem, cara, leva tempo, cara, às vezes eu falo, às vezes textura é mais, é mais demorado, dá mais dor de cabeça, do que modelar, você viu que modelar a espada, foi facinho, assim, não deu tanto trabalho, agora, textura é, é meio chatinho, de trabalhar, se você quiser um negócio, bem feitinho, você vai ter que fazer com calma, tá, e aí vai, vai alinhando, vai trabalhando, ó, tá vendo, é que essa imagem aqui, ela tá bugada, tá gente, mas ela era preta, que aqui eu recortei, de qualquer jeito, só pra usar como referência, mas no caso aqui, vai lá no Photoshop, desenha, tá, dá pra desenhar, dá pra aplicar bonitinho também, pegar aqui, pegar aqui, tá branquelão aqui, tá branquelão, porque aqui tá pegando branco, traz aqui pro preto, fica tudo preto, preto também, quero tudo preto ali, ó, fazer aqui, mais ou menos aqui, pra ficar, certinho, aí, ó, tá aqui, ó, bonitinho, na espada, tá vendo, ó, aqui tá branquela, ó, mas é por causa daqui, então, vamos nos aproximar aqui, ó, e tirar isso, vamos pegar aqui, vai ficar meio distorcida aqui, né, mas, a imagem tá bugada aí, certinho, 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 ah, mas aqui é o olho de Tandera, aqui não é desse jeito, é gente, mas eu não quero deixar isso aqui complicado também, a textura, ela meio, ela meio que simula, na verdade, gente, eu não vou fazer assim não, tá, e como que você faria aqui, eu vou colocar um, fazer um cilindro aqui, sabe o mesmo esquema que a gente usou, pra cortar o cabo aqui, pra cortar, fazer o cabo aqui, eu vou usar pra fazer essa parte aqui também, mas não vou fazer agora, porque o vídeo já tá muito comprido, mas é isso aí, gente, ó, que bonitinho, vamos voltar aqui pro modo visão de modelagem, mas é isso, a gente tem aqui a espada, do Lion do Thundercats, feita, no caso aqui, está a imagem aqui, cara, o negócio é vir aqui no Photoshop, aqui, ó, vem aqui, se você é bom de desenho, pra quem sabe desenhar, pintar, isso aqui é moleza, você vem aqui, ó, e redesenha nessa parte aqui, nem precisa redesenhar, só vem aqui, ó, pega essa ferramenta aqui, ó, vamos selecionar esse pedaço aqui, ó, que é parecido, selecionou, dá um Ctrl C, copiar, Ctrl V, cola, ele vai criar só, só a toquinha aqui, certo, dá um Ctrl T, pra abrir a janela aqui, ó, sobe ele pra cima aqui, ó, o abre pra cima aqui, ó, até fazer aqui, pra vocês verem que legal, faz de conta que eu, que eu tirei a mão aqui, que eu não quero que apareça a mão, né, vem aqui, ó, faz isso aqui, sabe, coloca aqui, mais ou menos, em cima aqui, ó, tá, ó, faz de conta que eu fiz bonitinho, aí vocês vêm aqui, pega, pega a borracha, apaga aqui, pega aqui, ó, deixa a borracha com maciez, vem apagando aqui, bonitinho, pra ele ficar como se fosse uma coisa só, tá vendo, tá escondendo, vou coisar, pegar a ferramenta aqui, ó, segurar o alt, ele duplica, tá vendo, ó, duplicou, aí, ó, vem aqui, salva, salva aqui, por cima da espada aqui, ó, salvou, sim, salvei, automaticamente, já vai trocar aqui, ó, tá vendo aí, sumiu, ó, que bonito, mais ou menos, esse lá tá bugado, mas é só a gente vir aqui, ó, modele aqui, ó, clica em select, tá, pra aparecer, tá, e ajeita aqui, ó, clica no cabo aqui, tá aparecendo, tá vendo aqui, ó, e puxa, tá vendo, tá aqui, puxa, vai pra dentro, ou lá no photoshop, pinta aqui de preto aqui, volta aqui no, no photoshop aqui, ó, ou no punch, sei lá, onde você estiver editando a imagem, pega aqui a caneta aqui, ó, pega a cor aqui, ó, o alt aqui, ele muda pro contra gota, aí vocês, clica aqui com o botão, e pinta aqui, ó, de preto, pra esconder, ó, pinta aqui de preto, ó, salva de novo ali, dá um ctrl s, salva aqui, salvou, yes, ok, ele já troca aqui automaticamente, ó, vamos voltar aqui pra modeling, aí, ó, ficou pintado de preto, tá, tá, lógico que aqui é o jeito mais básico e simples de fazer textura, tá, gente, esse não é o jeito correto, certo, entre aspas, tá, mas tá aplicado, beleza, aí vocês salva no, eu recomendo o seguinte, tá vendo essa gambiarra aqui, no caso aqui, o que que eu faria, eu viria aqui, eu iria, eu iria deletar isso aqui, tá, deleta, 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 deleta aqui, ó, deixa eu deletar, deleta, 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 deleta esse cabo aqui, deixa só os dois aqui, deleta essas partes de cor também, deixa só a espada, deleta, 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 não salva por cima, tá gente, não perde o projeto, vem aqui, ó, cria com outro nome, que eu vou escrever aqui, espada, espada, pronto, beleza, agora tem a espada aqui, espada salva, salvou, abra o pepacura, cadê meu pepacura, aqui, abre o pepacura, aqui, ó, abre o pepacura, o pepacura, ele já reconhece a extensão, a extensão do metasecoia, tá, então não precisa salvar em objeto, algo desse tipo, deixa eu vir aqui, modeler, modelos de abril, tá gente, esses modelos do Thundercats, é de um projeto que eu tinha abrido, mas não vou dar mais continuidade, tá, então eu fiz até o mês de abril, mês de abril é o último, eu vou completar os modelos do mês de abril, que é toda a turma do Thundercats, aí eu tive um monte de problema em 2023, cara, já era pra isso aqui, tá, ter sido feito já, cara, mas, a vida, né, cara, não dá pra, às vezes aparece um monte de problema, você não consegue, aí você vai de ano, de ano, de ano, mas agora esse ano aqui, pegar firme, e a, eliminar isso aqui, ó, pega aqui, a extensão do, da espada, abre aqui, tá vendo, ó, vou colocar aqui, vou colocar a espada aqui com 20 centímetros, tá, como time limit é 200, ó, já tá aqui, espadinha, ó, você lembra que aqui, ó, tá separado, ó, tem a espada em cabo, tem a espada e o cabo, se a gente ver aqui no Pepakura aqui, ó, vem aqui em model, list, não, opa, model, show list, ó, a gente tem aqui separado também, ó, se aqui é só visualizar a espada, seleciona só a espada, isso aqui é útil na hora de fazer um folding, né, quer ver só o cabo, veja só o cabo, tá certinho, tá vendo, ó, vamos tirar a cor aqui, ó, pra gente poder ver, ó, vem aqui, ó, vou fazer mais ou menos aqui, tá, gente, não vou fazer cerdinho não, dá dois cliques aqui, ó, clica aqui, ó, vou fazer o corte aqui, ó, cortou aqui, ó, como é fácil um fold, a espada tá bem simples, então até um fold, é simples fazer, ó, corte aqui, aqui, ó, ó, a gente fez do cabo, vou escolher a espada aqui, a espada tá simples também, ó, vem aqui, ó, faço o corte aqui, ó, aqui, ó, aí a gente vem aqui, pá, 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 meu Deus do céu, cara, deixa eu pegar outra opção aqui, ó, essa aqui, essa aqui, essa aqui é bom porque ela já faz essa gambiarra aqui, não precisa ficar clicando por ponto, ponto, né, só, opa, só vim aqui e dá um, um, cliques, cliques, já vou pegar aqui, ó, 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 funcionou, funcionou, não, aí, aqui acho que vai dar gambiarra, aqui vai dar gambiarra ali, então, aqui eu posso pegar daqui, papum, aqui eu posso pegar daqui, aqui eu posso pegar daqui, ah, mas por que você não pegou de um ponto do outro? Porque quando tem triângulo assim, gente, essa ferramenta, ela reconhece meio, 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 quer ver, deixa eu ver, ó, ó, eu vou pegar aqui, se eu clicar aqui, ele vai vir aqui, ele vai pegar essa linha aqui, ó, tá vendo, então, quando tem essas interseções, interseções aqui, não dá, então, tem que ser daqui, ó, aqui ele vai, aí, aqui, ó, aqui não tem, aqui já é direto, ó, dá pra vir até aqui, ó, não dá pra vir até aqui, que ele vai reconhecer isso aqui, tá, então, vai até aqui, viu, malandragem, aqui é a mesma coisa, ó, aqui é a mesma coisa, se eu pegar desse ponto e vier até aqui, ele vai, ele vai passar aqui, ó, que ele vai reconhecer aqui, então, a gente tem que clicar aqui, ó, ele reconhece daqui até aqui, agora aqui, ó, aqui eu posso vir até, até aqui, porque, ó, antes desse daqui, ih, não, boiou, vai até aqui, ó, aqui vai, agora aqui vai até aqui, hum, tá vendo só, aqui vai até aqui, esse aqui até aqui, esse aqui vai até aqui, ó, aham, e esse aqui até aqui, esse aqui daqui, até aqui vai, e esse aqui daqui, até aqui vai, Não, ô louco, é brincadeira, então é até aqui, daqui até aqui vai, daqui até aqui vai, tá, bom gente, aqui tem um bug, vou voltar aqui pra outra ferramenta aqui, tirar esse daqui daqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver, aí ó, já tá feito um fold, ó, seleciona aqui, ó, close, bota a cor de volta, Dá um fold aqui, olha gente, tô dando até uma olhinha aqui de pipacura, hein, aqui ó, tá aqui ó, moleza, hein, já tá feito aqui, ó, bonitinho, aí você organiza aqui, né, aí é, na hora que dá um fold, gente, essas ferramentas aqui não funcionam mais de cima não, tá, só de baixo aqui, ó, essa primeira opção aqui é pra você mover, ó, você clica, você move, você gira, rotaciona, ajeita aqui, na onde vocês querem, ó, tá vendo? Clicou aqui, tá mostrando que essa parte aqui, ó, essa parte aqui é a lateral aqui, esse aqui, ó, ah, é o meio, por quê? Por quê? Eu não fiz o corte no meio, ah, tá, porque, gente, mesmo eu não tendo o corte feito no meio, como aqui tem uma curvatura, aqui, ó, o coisa que não fica certinho, essa opção aqui, ela serve pra unir ou separar a peça, ó, vamos unir aqui, ó, tá vendo, ó, bugou aqui, aqui tá bugado, porque ela tem uma curvatura, então ele tem que ser separado aqui, ele, ele automaticamente separou, mesmo eu não tendo separado ali, tá, então, ó, o lado, o lado, essa aqui é a parte de trás aqui, ó, a parte de trás, a gente deixa aqui, ó, próximo aqui, coisinha bonitinha, aqui, ó, aqui, ó, ela tá, você pode rotacionar manualmente aqui, mas se você quiser, ó, aquele aqui também, aqui também vira certinho, ó, então aqui, aqui, o par da espada, essa daqui deve ser os cotoquinhos aqui debaixo, aqui, ó, essa aqui é a tampinha aqui, essa tampinha deve vir aqui, ó, então deixa ela aqui, esse aqui é aqui, beleza, esse aqui é o cabinho, isso aqui é o cabinho aqui, ó, então, bom, gente, é isso, o vídeo vai ficar muito comprido, eu vou parar por aqui, tá, essa aqui é a primeira vídeo teste, tá, gente, se vocês gostarem, vocês me digam aí, eu faço um outro vídeo, dois, mostrando mais coisa do metasekoia, ferramenta, ou se não, ou se não, eu vou, eu não quero ficar dando aquelas vídeo, ó, ai, é pução, coisinha, é mais fácil ir no mostrando, trabalhando, ou se não, eu dou continuidade, eu, eu mostro como eu, eu finalizo todo o processo do, do Lion, do Thundercast, tá, deixa eu dar ctrl z pra voltar tudo aqui, apesar que não precisa, né, deixa eu voltar aqui, ó, open, no, deixa eu abrir o Lion de novo, aqui está o meu Lion que eu estou fazendo, então, eu vou dar continuidade, é lógico, aquele jeito que eu fiz da espada, ela foi só pra mostrar pra vocês, tá, mas é lógico, eu não vou fazer daquele jeito a espada, eu vou mostrar pra fazer do outro jeito, mas, que eu acho mais correto de trabalhar, tá, mas se vocês gostaram, acharam que foi útil, e vai ajudar pra quem quer, ah, eu queria saber, e sempre me pediu pra fazer, tá aí, ou vou abrir o canal, acho que já deu, esse vídeo vai estar postado no canal do YouTube, se vocês gostarem, vocês podem me dar essa força e essa moral, se inscrevendo aí, fazendo o canal crescer, né, aí eu trago mais conteúdo, mais vídeo, aula, mostrando como trabalhar no metasecoide, posso trazer mais vídeo aula, fazendo textura, como é que eu faço as texturas, vai depender de vocês, realmente estão interessados, eu dou continuidade, beleza, gente, valeu, é isso aí, obrigado pela atenção, e até o próximo vídeo, valeu, até mais.